Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Nossa reportagem flagrou na tarde desta quinta-feira, 10 de março, uma árvore encostando na rede elétrica da Avenida Getúlio Vargas. A árvore fica no pátio de uma residência na altura do número 1200 da Avenida. A ponta do galho já está seca, mas a cada vez que a árvore toca no cabo da rede, um pequeno curto acontece. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.